MULHER GOSTA DE FICAR BONITA A gente quer ser feliz Mulher quer ter o seu espaço Então vem pra cá, mulher de Deus, abençoada Que o espaço é seu, o espaço é nosso É de toda a família, é de todo mundo Deus te abençoe nessa tarde maravilhosa Que você possa descansar no Senhor, confiar Rir à toa, rir até mesmo dos seus probleminhas que aparecem na vida, né? O importante é sorrir, que não te falte graça Pra viver os teus dias cheia de esperança E eu tenho certeza que você vai irradiar por aí Essa luz que vem do Senhor Jesus Aqui no Espaço Feminino nós vamos conversar hoje Sobre um tema bem interessante E que é, acho que tem bem a ver com mulher As mulheres gostam de organizar as coisas, né? De deixar tudo arrumadinho E hoje nós vamos falar a respeito disso Olha só, nosso tema Como manter o guarda-roupa arrumado Você tem deixado o seu guarda-roupa arrumado? E a casa? Porque, olha só Muitas vezes a gente arruma a casa toda Soca tudo no guarda-roupa, né? Mas aí é que tá o perigo Quando a gente abre aquelas portas Hoje existe até o closet, né? Que é tudo aberto Aí meio que obriga todo mundo A deixar tudo organizadinho Olha que interessante esse versículo bíblico Que eu separei pra você Salmos 139 Lá no versículo 14 diz Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável Tuas obras são maravilhosas Digo isso com convicção Nós fomos formados de forma maravilhosa Deus, Ele é todo organizadinho, né? Se você olhar, nós somos simétricos É tudo no seu lugar E eu creio que Ele nos inspira A ser, sim, essas mulheres organizadas E manter as coisas, né? No seu lugar Eu tô aqui com as nossas convidadas A Fernanda Fuscaldo Que é consultora de imagem Obrigada pela tua presença Obrigada, é um prazer estar novamente aqui com vocês Um assunto que eu adoro falar Porque impacta muito no nosso dia a dia Mais do que a gente imagina Verdade A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho A Valéria Canelas Canelas, Canelas Canelas, personal organizer É o boom, né? Do tempo, desses tempos Está aí agora Parece que está agora Aparecendo As pessoas estão tomando conhecimento Entendendo mais o que é personal organizer Porque é novo, né? Não existia Então, hoje Está havendo Aparecendo na mídia e tal E as pessoas estão entendendo A necessidade que é ser mais organizada Obrigada, Valéria, pela tua presença Eu que agradeço Nos ajuda aí, hein? Precisamos de réu Tomara, a minha ideia é essa Nós vamos ter lá na nossa cozinha A Margarete Rocha Ela que é confeiteira Vai fazer pra gente Um ovo de chocolate branco Com confete Tudo bom? Tudo bom Obrigada por vir aqui Participar do nosso programa E trazer os teus segredos Obrigada a você Pela oportunidade Deus te abençoe Amém Eu estava conversando com ela E é bem coloridinho Atrai as crianças Essa receita que ela vai trazer pra gente hoje Bom E aí? Como é que a gente faz, meninas? Como manter o guarda-roupa organizado? Eu acho que começa com a consciência Eu acho que a gente vai no dia a dia Na correria Todo mundo corre Verdade é Ninguém tem tempo pra nada Pra parar, pra organizar Então a gente tem Qualquer são as pessoas É, difícil, né? Com a vida da mulher moderna Que tem casa, tem os filhos E todo mundo tem mil coisas pra fazer A gente, a última coisa que a gente quer parar É pra organizar E leva tempo Né? Porque leva tempo Uma boa organização Leva tempo Se a gente não tiver a Valéria Se tiver a Valéria Se tiver a Valéria A gente faz outras coisas Gente, olha só Uma pausa aí Organização leva tempo Quando você tem que fazer A primeira organização A partir da primeira organização Aí é arrumação É manutenção Se você tem uma grande organização Que você põe a tua vida em ordem A partir dali não tem mais problema Então não é motivo Não, aí é arrumação, né? Aí é voltar pro lugar Mas eu digo Quando você vai deixando pra lá Você vai É o que você falou Vai empurrando, vai empurrando Então o primeiro passo Acho que é a consciência De falar Caramba, isso tá tomando um tempo Do meu dia O dia é importante Deixar as coisas organizadas Pra ganhar tempo Né? Pra economizar dinheiro Porque por vezes você já tem Aquela peça no armário E você compra outra igual Sem se dar conta Sabe o que acontece? Às vezes tá amassado Aí eu não vou usar Aí você vai deixando lá Você perde a vontade Exato Porque na loja ela é linda, né? Ela tá passadinha Tá arrumadinha A luz é maravilhosa Aí vai pro armário Aí vai pro armário Fica tudo entulhado Lá tudo amassado Não dá vontade de usar E nem enxerga direito Nem lembra que tem Só usa o que sempre Então economiza tempo Economiza dinheiro E faz com que a mulher Consiga usar o que tem E saia mais bem vestida E portanto mais feliz Quando a gente tá sentindo bem A gente tem um dia Que a gente passa a ser Até mais produtiva, né? Você tá sentindo bem Você tá mais bem disposta Você aceita mais as oportunidades Você vai mais à luta Se apresenta melhor Se apresenta melhor A gente já tá em casa largada Alguém te liga e fala Ah, olha, agora tem não sei o que Vamos A pessoa fala Hum, tem que trocar de roupa Se você já acorda feliz Já bota uma roupa bacana Já tá legal E o armário pode te ajudar com isso Você aproveita melhor as oportunidades Então é pra comemorizar tempo, dinheiro E faz se sentir melhor E também equilíbrio, né? Super Porque a pessoa quando tá numa bagunça Vamos dizer Você tá falando guarda-roupa hoje Mas quando você tá no meio de um caos Você fica estressado Imagina, abre aquela porta E assim, a gente hoje tá falando Do guarda-roupa especificamente Agora tem que lembrar também Que dentro do guarda-roupa As pessoas põem as coisas mais inusitadas Uma regra básica É verdade Uma coisa básica É que dentro do armário de roupa Tem que ter roupa Roupa Acabou Não pode colocar chocolate? Não, gente O chocolate você esconde em outro lugar Na cozinha Lá por aquela área da cozinha Na cozinha todo mundo acha Tem que ficar no lugar Tá bom, então põe um cofre de chocolate Na sua casa Não, é verdade Porque essa coisa do guarda-roupa É pra botar roupa, gente Porque as pessoas acabam botando coisas Não é só chocolate Chocolate também Mas guarda um livro Maquiagem Perfume E presente que ganhou E que vai dar E põe lá dentro E vai entulhando Aí você não tem acesso Como a Fernanda falou As peças que você comprou E teve com maior prazer E com maior vontade de usar Só que ela fica tão inacessível Que você não vai encontrar Na hora de usar E aí sabe o que isso gera? Mais consumo Exatamente Porque em vez de você usar Eu nasci numa casa Que minha mãe era bagunçada Ela não era uma pessoa organizada Então assim A gente não tinha empregada E tal Então assim Ela arrumava minhas roupas E eu tive grandes problemas Porque eu sempre Eu apesar de não ter sido Muito organizada no início Eu aprendi a ser organizada Eu já não conseguia me enxergar bem Naquela confusão A roupa pendurada, por exemplo Pra mim E assim É uma regra básica de organização É você ter a roupa Cada roupa pendurada num cabide Um cabide Uma roupa por cabide Lá em casa a gente encontrava Duas, três Eu ficava sem ver a roupa tempos Aí eu não usava Porque cobria Porque uma cobra a outra Então assim São regras que a gente deve obedecer Porque tem lógica Porque isso no funcionamento No dia a dia Faz super diferença Você Um que a roupa fica mais bem passadinha Fica esticadinha Quando tem uma em cada cabide E mais visível É só lembrar da loja Lembra da loja Quando você vai comprar Exatamente A vitrine da loja Então tenta fazer o seu armário Fica mais perto de uma loja Eu sei que tem um problema Alguns guarda-roupas Que é muita coisa dentro Do guarda-roupa Excesso de coisa Exatamente O INI É Toda boa organização Não tem jeito Você tem que desapegar Assim na verdade Ter a consciência De que as coisas passam Então às vezes Uma blusinha que era incrível É difícil desapegar às vezes É mas Tem umas peças que tem valor sentimental Não pode Pois é A gente tem que reparar A gente tem que falar assim Olha Em relação ao armário é racional Emocional A gente deixa na lembrança A gente deixa Tira foto Do momento Dos momentos que a gente viveu Com aquela peça Das situações Eu acho que isso é o bacana Uma peça de repente Muito especial Ah que você usou No batizado de seu filho Vestido de casamento Uma coisa muito especial Você pode fazer alguma coisa com ela De repente Mandar fazer um quadro Colocar na parede Muito mais legal Do que deixar Empoeirando dentro do armário E você de fato Olhar para aquela peça Ou até doar Para alguém que vai fazer um uso E aí você vai ver Sem dúvida A doação É muito bacana Uma das melhores partes De você se desfazer De alguma peça Porque aquilo que você Nem usa mais está ali E tira o sentimento de culpa De falar Caramba Eu estou com aquilo ali Sem uso E dá uma culpa Porque você colocou esforço Naquilo ali E dá uma culpa De você se desfazer Por vezes De peça nova Se você descarta Para o uso Que você sabe Que alguém vai usar Ou mesmo Se você não tem Para quem doar Ou algo que não tem doação Você pode Uma peça muito nova Você pode até vender Hoje em dia Tem um mercado enorme De venda de segunda mão Venda e compra De segunda mão E tem a customização Você pode transformar Então a primeira coisa É você fazer essa triagem Então para fazer a triagem Tem que tirar tudo Tudo Tira tudo E precisa Antes disso Olhar para si Para entender Por que você não está usando O que você usa Sabe o que eu já vi Fernanda Pessoas que mudaram o corpo Ganharam 10 quilos E aquela roupa Que ela não cabe Está ali Então é uma dessas Né Ah não Se eu não emagrecer Eu vou voltar a usar Essa é uma grande questão Compra depois Se for Essa é uma grande questão É você ter no seu armário O que você usa De fato É o que você usa O que você não usa Não pode estar lá dentro Se você assim Eu costumo orientar Pior das hipóteses Quando a pessoa Não consegue Desapegar das coisas Eu oriento Para que ela Separe Separa Você está usando Isso aqui está em uso Porque você tem que Selecionar Você tem que ter um Posso dar uma dica legal Com relação a isso Separar E aí tem a ver Pode Funcionar muito Para quem está Num processo de perda De peso Né A pessoa ainda está Querendo chegar lá E funciona para as grávidas Né Eu estou grávida Do meu segundo filho E você está Num período que está Mudando o corpo Então você não vai Se desfazer Porque você quer Voltar para lá Sim Aí você falou Separa Além de separar Bota um bilhetinho Estou chegando lá De esperança Já te uso Por quê? Porque quando você olha Para aquela peça E você não cabe É o quê? Frustrante E é que nem As peças de inverno Não você toma um não Mais ou menos isso As peças de inverno também No caso aqui A gente tem isso É mais ou menos isso Eu falo para a pessoa Continuando Eu peço para a pessoa Separar Bota longe do olho Guarda lá em cima Põe num pacote Num tipo de uma mala E bota para lá Vamos ver Daqui a seis meses Daqui a um ano Você vai rever Esqueceu Não usa mais Vai embora É só pegar aquilo tudo E jogar fora Ou então na temporada De inverno Desce Aí olha de novo Isso é usado Isso é usado Às vezes Dentro do guarda roupa mesmo Você não precisa tirar Da sua vista Você põe para um lugar Menos acessível Você põe a roupa de inverno Mais para cima Porque você está usando Mais a que está embaixo Mas quando você Está nessa situação De que você não desapega Tá bom Então não manda embora Não, não dou Vamos botar aqui nesse pacote Vamos botar lá no alto do armário Você não está usando mesmo Vamos priorizar aqui o que você usa Mais todo dia E tal E daí a pouco Quando você precisar de novo A gente vai lá e pega Provavelmente a pessoa Não vai precisar Mas se ela tiver Esse processo de transformação Ela vai precisar E aí essa dica Ela é certeira Porque ela vira motivação Sim Porque é muito frustrante É, mas é outra É que ela está falando Naquela questão Daquelas coisas Que você não quer desapegar É só apego Exatamente É, viver é uma coisa É, não apego E aí você já não Era uma transformação No corpo É, porque isso é muito comum A mulher que está Ou engordando Ou emagrecendo E ela, de fato Ela vai voltar Para aquele lugar E é muito frustrante Você abrir o armário E falar Não cabe Não serve Não gosto Sobrou essa Eu escutei uma pessoa Falar assim Ah, eu tenho essa calça aqui Você acorda Que é aquela calça Do meu corpo ideal Então quando eu visto ela Sei que está fora Aí eu pego E vou correr atrás Se for uma só Isso é ótimo Para a organização Isso é ótimo Pode botar uma É bom É o parâmetro dela Você vai ter aquela calça ali Sempre Agora não pode Você guardar um guarda-roupa inteira De uma pessoa muito magra Ou de uma pessoa muito gorda Que não é você Essa você tem que separar Tem que tirar da frente Porque ela realmente Não faz bem em lugar nenhum Ela faz bem escondida A gente vai voltá-la aqui Um pouquinho Para conversar Mais a respeito disso tudo Com muitas dicas Dos nossos especialistas Não sai daí Voltando aqui Já no nosso espaço Na nossa cozinha Perfumado de chocolate Cheirinho doce Maravilhoso Eu estou aqui Com a Margarete Rocha Que é a nossa confeiteira Tudo bom? Tudo bom E aí Fala com Como é que foi esse boom Que agora a gente Aqui passou já Essa questão da Páscoa Mas Ovo de chocolate Todo mundo come o ano inteiro Ah, o tempo todo E chocolate Todo mundo gosta O tempo todo também Você trabalha com Vários tipos Que a gente está vendo aqui Trabalhamos na época da Páscoa Trabalhamos na época da Páscoa No site do Chocolate Carioca No Facebook No Facebook No WhatsApp No WhatsApp também Então pronto A gente pega muitas encomendas De caixinha De caixinha 15 gramas de emulsificante 12 gramas de suco em pó de morango Ah, esse daí é o outro Esse é o Sensação Ah, é o Sensação Que a gente vai fazer também Que a gente vai fazer também Tudo bem Mas a gente dá o ingrediente já E os ingredientes São 90 gramas de confete Para esse aqui, né O primeiro Colorido 120 gramas de chocolate branco É bem simples esse É bem simples Tá E bem colorido, né Uhum Todo mundo gosta A gente vai fazer hoje dois A primeira parte Oi? A gente vai fazer hoje dois São duas receitas, né Tá aqui no cantinho Os dois ovos Um é de morango Que eu acho que atrai muito assim As mulheres Todo mundo gosta, né E o outro mais as crianças As crianças, né Que é bem coloridinho É Esse Nós colocamos o confete O acetato, né É fácil de encontrar, né É, nós temos a forma de acetato Isso Essa aqui tem três partes Mas no momento eu só vou usar uma, né Uhum Nós colocamos o confete Bastante, bem colorido Bem colorido Isso Caprichado Uhum Pincelamos um pouco Com o chocolate branco Para ele poder agarrar, né E secar um pouquinho Uhum Para depois continuar o processo Coloca o chocolate branco Coloca um pouquinho, então Coloca mais um pouco Criando uma camada, né É E aí a primeira etapa Já está pronta E a gente leva para a geladeira Para ele Engarrar um pouquinho no outro, né E secar Uhum Aí levamos para a geladeira Eu já tenho aqui pronto Nessa primeira etapa Aí a segunda etapa É o seguinte A gente terminar cobrindo Toda a casca Com o mesmo chocolate Uhum Para terminar de fixar, né E formar toda a casquinha dele Antes a gente usava aquele chocolate fininho, né Era que dava mais trabalho, não dava? Mas hoje em dia você Vai, volta Faz com abundância Criada, volta Esse não Banha a casca, volta Banha a casca, volta Banha a casca, volta É, esse é bem tranquilo Uhum E o chocolate Tu pode derreter ele no Banho-maria No banho-maria Ou então no micro-ondas No micro-ondas Tem que ser 30 segundos É bem rapidinho, né Porque ele pode Corre o risco de Aí dessa etapa aqui Dessa etapa aqui A gente já leva para a geladeira Uhum Se tiver alguma falhazinha Depois vem e conserta Mas já é o segundo passo Desse aqui Mas essa carinha rústica Também é boa, né A gente É de ficar meio assim Não tem muito problema Com essa carinha rústica Vou levar de geladeira Deixa eu abrir aqui pra ti É, porque eu tô logo Com os dois, né Enquanto gela Daqui a pouco a gente Desinforma ele Uhum, é rapidinho Muito rápido E agora vamos pro outro É, mas aí Nós temos ele aqui, ó É prontinho Pode deixar que eles pegam aí Ah, tá Nós temos ele ali Já pronto Na embalagem, né Que fica bem Dá pra visualizar bem O colorido, né Uhum Dele na embalagem De acetato também Que fica E aí você Apresenta ele diferente, né Ele fica invertido Ele fica invertido Se quiser também Nesse oco dele que ainda fica Ainda pode botar alguns bombons embrulhadinhos, né Mais alguma coisa Agora nós vamos fazer O sensação, né Que é o sensação de morango, né Já tá aqui a casquinha pronta E nós vamos fazer o recheio Que é o recheio de morango com gotas de chocolate Hum, gosto demais Gosto demais Gosto demais Por muito tempo eu comi só esse, sabia Aí vai na batedeira Estou aqui tentada O leite condensado Fica maravilhoso, né O cheirinho do morango, então E é o contraste Perfeito E é o contraste com o docinho do morango Com o gosto Um pouquinho mais amargo Ai do chocolate Das gotas de chocolate Olha A textura, né Macia do creme de morango Feca Com certeza As gotinhas. Tem quem não gosta, né? Então você colocou aí o... O leite condensado, agora o creme de leite. 200 gramas de leite condensado e 200 gramas de creme de leite de caixinha. É aquele que consegue tirar, consegue separar, né? Misturadinho, não tem problema. Agora 12 gramas de pó para refresco, né? De morango. De morango. Pode estar usando também maracujá, outro sabor. Se quiser fazer um outro tipo, outro sabor, né? Aí pode brincar com esse sabor. Pode, é. Quer fazer um mousse de maracujá? Coloca o... Deixa eu pegar aqui. Pó para suco de maracujá. Esse aqui é o emulsificante. Uma colherzinha de emulsificante para sorvete, né? Que se usa para o sorvete. Obrigada. Coloca tudo na batedeira. Aí a gente bate. E não pode falar quanto baixo, que senão a gente não ouve. Ninguém ouve a gente. Pode bater. E aí E aí Bate por cinco minutos. Aqui eu não vou bater tanto, mas olha, vocês já podem ver que o creme já tá bem cremoso. Depois disso. Fica bem mais firme. Mas pra gente ganhar tempo, ele já tá pronto aqui. É mais ou menos aquela destrutura de chantilly que fica com os desenhinhos marcados ou menos cremoso? Não, é menos cremoso. Tá, menos durinho, né? Depois a gente coloca umas gotinhas, né, quando terminar de bater no tempo suficiente, umas gotas de chocolate pra ficar mais delicioso ainda. Pra colocar a gota, precisa bater depois ou só misturar? Não, aí só mistura já no final, depois que já tiver... Tá, pra não quebrar os grãozinhos. Depois de cinco minutos batendo na batedeira, já fica bem cremoso. Aí mistura, fica um creme bem denso. Perfeito. Depois coloca no saco pra confeitar, né? E a gente só vai fazendo isso aqui. Preenche. Preenche. Que maldade. Muita maldade. Fica maravilhoso. É bom que pode comer com antecedência, né? Pode comer com a colher. Comer de colher. Fica ótimo. E nas trufas. A gente também tem cone recheado, que também pode rechear com esse creme. E fazer também outras sobremesas, né? É. Fazer aqueles copinhos. Aham. Depois de rechear, já tá prontinho. Nós vamos... Só vou acertar aqui. Nós vamos cobrir com chocolate. Porque como é um mousse que não foi ao fogo, a gente precisa cobrir ele bem... Pra conservar. Pra conservar mais. Aí conserva de três a quatro dias a geladeira. Agora a gente cobre e leva pra geladeira. Pra secar e depois confeitar do jeito que quiser. Tá aí, não tem muito segredo não, né? Só que quando a gente não sabe fazer... Porque a gente faz tempo, tem vontade. E o toque especial de que tá fazendo, né? E fora que esse cheiro é maravilhoso, né? Se eu trabalhar o tempo todo com esse cheiro, perfeito, né? Coberto. Agora a gente leva pra geladeira, né? Uhum. E depois só colocar os confeitos. Coloca depois, Zé, o enfeite? Coloca depois. Que ele secar um pouquinho, né? Se não... Aqui não tá quente, né? Já podemos voltar com esse. E já está pronto. Esse aqui eu vou... Esse aqui eu já passei passo a passo. Só voltar com ele. Hoje nós estamos com a Margarete Rocha, a confeiteira, que tá fazendo o nosso ovinho chocolate. Aí ele ainda não tá seco ainda não. Espera mais um pouquinho. Uhum. Então a gente, se ficar grudadinho, né? Na forma. Esperar ele... Vai esperando. Fica mais bem. Espera um pouquinho que ele mesmo solta. É muito fácil pra soltar. Isso aqui é uma casquinha que eu já trouxe pronta pra mostrar aqui. Uhum. A gente usa uma forma de acetato, que são três partes, né? E esse silicone também facilita muito, pra tu não ter que fazer aqueles três banhos. Então a gente fica muito certinho, fica uniforme. Já faz o desenho mais rápido. E como a gente trabalha com um produto de grande escala, aí fica mais prático de você também manter um padrão pra todos eles. Isso. Não fica o peso. Ah, espessura. Porque a gente trabalha muito também com peso, então todos eles ficam com o mesmo peso. Então isso aqui é como se fosse pra nivelar. Não tem o problema de você... Nivelar. É. Não tem o problema de você fazer uma casca com mais chocolate, menos chocolate, né? E pra fazer aquele desenho rosa que você fez ali em cima de morango? Então, aí a gente... É porque aqui no... Não, aí você derrete e coloca o corante? Não, aqui eu boto o corante. Que eu tenho aqui. Posso mostrar? Esse corante pode gostar. Ótimo. É o corante... É o corante pra chocolate. Não, não. É pra próprio, pra chocolate. Ah, é diferente. É uma... É. Ele é cremosinho. Ele é cremosinho. A gente coloca... E já dá a cor que a gente quer. Tem todas as coisas que você imaginar. E aí daqui a gente coloca num saquinho e pincela. Né? Como é pouquinho... Uhum. Que vai... Como é pouquinho que vai pra... No chocolate, né? Que só o desenho... É, só o desenho... Só o desenho... Só o desenho... É um pouco, é. Então, aí com esse aqui a gente já coloca num saquinho e pincela. Eu vejo que tu usaste também ali uma coisa linda? Que é aqueles brilhinhos, né? Tem, temos aqui. O que que é isso? É comestível, ó. É comestível? Tipo com a pôr purina, né? Pra ficar mais gostoso, né? É que dá um toque, né? Mas igual, olha... Esses detalhes que dão um toque. É perfeito, olha. Mostra aqui pra ele, pra câmera. Ele tá mostrando no ovinho. É tudo comestível. Ó, aqui dá o brilho bem delicadinho. E as pessoas... Legal. Pra idealizar aqui, tudo que a gente usa é comestível. E tem muitas marcas no mercado, muita novidade, muita coisa boa. Eu vou esperar, então, a gente deixar geladinho ali e depois a gente mostra, mostrando. Tá bom, ok. Obrigada, Margarete. Deixe a ver, Soe. Aí a gente finaliza. Isso, a gente vai finalizar. Mas eu tenho certeza que o pessoal que tá em casa, a gente deve tá assim, com água na boca, gente. Olha, hoje não foi fácil. Eu estou com muita água na boca, é. Aí quando a gente exagera, a gente começa a fazer os cortes, mas de vez em quando é bom. Vamos voltar a falar, então, do nosso guarda-roupa que a gente tá conversando hoje. Como manter o guarda-roupa arrumado. A gente aqui nos bastidores já conversamos bastante, mas vamos passar essas informações para a pessoa que tá em casa. Começar, né? A gente sabe que tem oito guarda-roupa cheios de coisa. Tem guarda-roupa que falta peça por causa da falta de ordem, não se enxerga nada. Mas vamos lá para a dica. O que não pode faltar no guarda-roupa de uma mulher? Existe isso? Um padrão? O que varia aí? É, eu costumo dizer que se você encontra aquelas listas de X peças que toda mulher tem que ter, é tudo que a mulher quer ouvir, porque a gente quer a resposta pronta. Não é que nem um, como é que chama? Receita pronta. Não, de criança, como é que chama? Enxoval? É um enxoval. Enxoval é mais certinho, né? Mas nem sempre é verdade também, é que no xoval também não é bom para todo mundo, não. É, para as mulheres não funcionam assim. Porque como é que a gente, essas listas sempre têm uma camisa branca, social, um escarpão, uma saia lápis preta, um trench coat. Só que como que a gente pode dizer que uma mulher que de repente mora numa cidade quente precisa de um trench coat? Ela não precisa, para usar uma vez por ano, entendeu? Quando vai chover. Uma mulher que trabalha num lugar super descontraído, casual, precisa de um escarpão e de uma camisa branca? Não precisa. Então, na verdade, o que a mulher precisa fazer é entender a sua lista de tem que ter. De necessidade. Então, parar e prestar atenção no que que de fato ela usa. Porque no armário gigante, ela... Cabe tudo, né? É assim, né? O que que eu tenho no armário, o que que eu uso. Então, passa a prestar atenção no que que de fato você usa, para você investir mais em peças melhores daquilo que você de fato usa, para aquilo que funciona para você, para o seu estilo, para a sua vida. Então, eu desapego dessas listas. Elas realmente são um caminho que parece que é fácil, mas ela aprisiona. Ela mais aprisiona do que liberta a mulher. Mas, por exemplo, se você não tem uma peça, arriscar uma, né? É bom, de repente, ter uma peça bacana em casa. Eu posso dar uma dica que é importante. Variedade de cor. Isso é uma coisa que é importante a gente ter. A gente, geralmente, se pega presa em determinados padrões de consumo. Então, eu sei que uma calça preta é legal, porque é básica e emagrece. Só que aí, eu só compro calça preta. Aí, quando eu vou ver, eu tenho 10 calças pretas e nenhuma azumarinho, nenhuma vinho, nenhuma musgo, que são cores tão neutras quanto o preto. Cinza, verde. E que fariam cinza, que fariam o efeito visual diferente. Então, a gente não se prender a... Não, mas pode usar o preto. Não, é claro que... Mas não 10, né? Não 10. Eu entendi, eu estou brincando. Agora, como é que eu faço para organizar isso no meu guarda-roupa? Pois é, acho que é assim, a primeira coisa que a gente estava falando aqui, que é importante você ter no seu guarda-roupa, é espaço. Você tem que ter espaço para o que você usa. Tirando o que você não usa, você pode ter várias peças que comprou, né? Sem pensar direito no teu uso. E aí, você tem lá um monte de peças que você não usa e que ocupam grande parte do teu guarda-roupa. Para deixar o teu guarda-roupa organizado. Exatamente. Daí você tira essas peças, guarda em outro lugar, embala e prioriza o uso do seu guarda-roupa com a roupa que você usa de fato, que é necessária na sua vida. Porque ela é compatível com o teu trabalho, com o teu programa social, com a tua vida de uma maneira geral. E aí, você vai conseguir organizar as peças, você vai escolher o seu critério de organização, de cor, de estilo. Como é que você vai colocar isso dentro do guarda-roupa? Isso vai ser muito mais fácil quando você tem espaço. O que é mais fácil? Pendurar ou dobrar? O que é bom dobrar, o que é bom pendurar, enfim. É maravilhoso isso. Olha, pendurar é maravilhoso. Pendurar é o melhor espaço, é assim, o balcão nobre do guarda-roupa é o varão que pendura a roupa. A roupa fica esticadinha, linda, vista, é maravilhoso estar ali. Ali é realmente a roupa que precisa ficar pendurada. Aquela que amassa muito. Exatamente, a roupa que você precisa que ela esteja pendurada. E as que tem que estar dobradas são as que deformam quando estão penduradas. Elas são obrigadas a ficarem dobradas. E tem outras que você vai dobrar porque você não vai usar um espaço que é tão nobre. Tipo, você usa camisa social, então usa o cabide para pendurar a roupa social. E guarda a camiseta dobrada numa gaveta ou numa prateleira. Agora, a roupa de linha, que é aquela roupa que é mais pesada, o casaco, pendura, ela estraga. Então, você tem que dobrar também. Então, é mais ou menos isso. Mas o terno não dá para dobrar, tem que ficar pendurado? Não, o terno tem que ficar pendurado e tem que ficar pendurado no cabide próprio. É, porque senão ele deforma. Isso é muito importante, né? O cabide é muito importante. Porque tem cabides que deformam a roupa. O ideal é que o cabide... O que a gente usa muito é um cabide que seja bem fininho para caber mais roupa dentro do armário. Porque aqueles cabides de madeira são lindos, por exemplo. E dão uma estrutura boa para a terno até. Mas para você usar uma roupa geral, eles ocupam muito espaço. O ideal é um cabide bem fininho e que ele não seja pontudo aqui. Ele tem um tamanho bacana e que ele... Exatamente, porque faz aquela ponta. Quanta gente... A gente vê que quanto mais padronizado, mais é fácil, né? É, na verdade é para você tirar a informação... Quando você olha um monte de cabide diferente, você tem duas informações. A roupa e o cabide. É, é tudo colorido. Quando você padroniza, você tem só a roupa. E fica mais bonito, gente. Porque quando você põe o cabide, ele tem aquele ganchinho e ele tem essa altura. Então, cada modelo de cabide tem uma altura diferente. Você pendura e fica um aqui, outro aqui, um aqui, outro aqui. É muito ruim. Aí você padroniza o cabide, fica toda... Olha... É uma poluição visual, né? É uma poluição visual. E você vê todos na mesma altura. É a coisa mais linda, né? Aí você põe todos de manga comprida, todos os brancos. Às vezes a pessoa não consegue o mesmo cabide, mas consegue pelo menos só preto. Põe um padrão. É, porque às vezes ela tem que comprar em levas, né? Sim, é. Mas procura sempre estar atento à altura. Do gancho até o ombro. É bom até levar, né? Porque leva para poder medir. É, para poder medir. E não comprar um cabide muito curto, nem um cabide muito comprido. Porque se você é pequeno e usa um cabide desse tamanho, ele vai dar uma ponta aqui na sua roupa. Por isso que existe cabide criança, né? Exatamente, tem que cabide de vários tamanhos e para vários usos. Agora, o máximo que a gente consegue padronizar é o melhor para organizar. E você tem um conforto quando olha aquela coisa organizada, porque essa coisa da altura é uma desorganização. As cores são uma desorganização. Então, o legal é você ter... A mente, ela funciona mais com padrões, né? A gente consegue raciocinar melhor e tudo. As tranquilidades. Agora, essa questão do guarda-roupa em ordem, facilita para que a pessoa escolha os looks? Eu vou falar o seguinte, vamos fazer um passo a passo prático para todo mundo conseguir fazer em casa. A primeira coisa que a gente tem que fazer é entender a nossa personalidade, nosso estilo. O que combina com a gente. E aí, no estilo pessoal, é um tripé que tem a ver com a personalidade, quem você é, o que você gosta. E totalmente individual. Os seus valores, o que você acredita, o que você busca na sua vida e seus objetivos. E aí, nos objetivos, entra o estilo de vida, onde você trabalha, com quem você anda, se você tem filho, se você não tem, se você anda a pé, se você anda de carro, se você mora numa cidade quente, se você viaja muito, tudo. É, faz toda a diferença. Então, esse tripé, você precisa entender. Legal. Entendido isso, você vai entender o seu corpo, seu biotipo. Porque a gente estava comentando nos bastidores, o que às vezes funciona no corpo. Uma mulher que tem mais seio, que tem mais bota. Exatamente, mais bumbum, mais quadril, mais ombro. O que funciona para o teu biotipo? Não adianta brigar com ele. Você nasceu assim, não tem a ver com peso, nada a ver com peso, tem a ver com a sua estrutura óssea. Então, entende o teu biotipo e entende o que valoriza o teu biotipo. Segundo passo. Feito isso, você sabe, consegue fazer a triagem no armário. Consegue ter tranquilidade e saber, isso não funciona para mim. Não funciona para a minha vida, não funciona para o meu corpo. Então, você desapega com mais tranquilidade. E você fica e escolhe com mais tranquilidade o que vai funcionar. Tem menos peças, ajuda a combinar mais? Não necessariamente. Eu acho que a gente, quantidade de roupa tem muito a ver com a rotina da casa. E com o teu estilo de vida. É, foi o que você falou. É, se você, por exemplo, suja muita roupa, se você tem uma profissão que ela, cozinhando, ela vai sujar mais roupa, então ela vai ter uma quantidade de repente maior, porque o ofício dela suja mais. Por outro lado, um blazer que eu botei. Deve ter mais camisetas do que a gente, brancas. É, exatamente. Porque trabalha usando camisetas brancas. Por outro lado, um blazer que você botou para vir para o escritório, né? Cheguei no escritório, tirei. Ar-condicionado o dia inteiro, eu não vou lavar toda vez que eu usei. Então, ele acaba, né, durando mais sem precisar lavar. Então, a sua rotina impacta. Se você mora numa cidade quente, você transpira mais, acaba sujando mais roupa. E a rotina da casa, uma casa com... Na quantidade. E a variedade também, né? Ah, eu gosto muito. O consumo dela é maior, por exemplo, nessa área. É, mas a variedade tem mais a ver com como você usa. Que eu vou chegar lá. Mas a quantidade, acho que tem muito a ver com a rotina da casa. Se é uma casa que tem mais gente, a gente... A roupa demora mais a voltar. E se é uma casa que tem menos gente e que tem mais ajuda, a roupa volta mais rápido para o armário. Então, isso tem mais a ver. Aí, a gente vai para o próximo passo que tem a ver com o armário. Que é organizar esse armário. Então, bora aí. A gente já vai voltar, porque aí esse assunto vai render. A gente vai querer saber. Vamos falar sobre os outros passos. Como é que vamos organizar. Então, não sai daí. Daqui a pouquinho a gente volta com mais espaço para mim. Bom, aqui a gente está falando hoje como manter o guarda-roupa arrumado. Mas para manter o guarda-roupa arrumado, precisa se entender o que precisa ter nesse guarda-roupa. Aí a gente conversou aqui. A Fernanda deixou bem claro, né? As necessidades de cada um. Vai variar, né? Não tem uma regra muito clara. Isso aí. Mas e aí? Já sei o que eu quero. É camiseta, é calça jeans. Enfim, definir. Legal. É o que eu tenho. Está tudo em cima da cama. Então, eu entendi o meu estilo, entendi o meu corpo, fiz a triagem e aí eu vou organizar. Isso. Como é que eu vou organizar? Fala para a gente, Valéria. Pois é. É super simples. Se você tem só o que você usa, você tem um espaço para guardar essas coisas, você vai guardar com os cabides padronizados preferencialmente e adequados para cada roupa, o que precisa ser pendurado, que é o que você mais usa, que pode ser também, não precisa ser só a roupa de passagem, a camisa social, pode ser a camiseta de malha, que é o exemplo da nossa, da nossa... É, da Margarete, que usa todo dia camiseta branca para cozinhar. Então, ela todo dia tem que ter uma coisa mais acessível. Então, o que a pessoa precisa mais vai estar pendurado e disponível para ela usar o tempo inteiro. Daí, ela vai guardar nas gavetas as coisas que são dobráveis. Roupa íntima. Roupa íntima, principalmente, que normalmente vai estar lá naquela primeira gaveta. Aquelas roupas mais confortáveis. Arrumadinhas, gente. Pijamas. O princípio... Pijamas. Sempre na última, tá? Vou buscar... Ah, ainda tá tudo certo mesmo, você encaixando, desistindo, não é que tá tudo organizado, mas tá. É o que acontece, a primeira gaveta, a primeira e a segunda, normalmente, vem de roupa íntima. Aí, de baixo, vem a roupa de ginástica e as do final vão ser de roupa de dormir. É a ordem do dia. É a ordem do dia, exatamente, é a ordem do dia. Mas, enfim, o que é básico é que a gente tem que criar, dentro do nosso guarda-roupa, um lugar para cada coisa. Isso é na casa inteira, na verdade. Cada coisa tem que ter o seu lugar. Por isso que eu falo dessa ordem das gavetas. Porque é realmente assim que funciona, isso fica na mente da gente. Você sabe que quando a coisa tem um lugar, ela volta para o lugar. Dentro da gaveta, eu preciso enxergar tudo ou pode ser em cima do outro? O melhor... Porque eu já vi aquelas escamadas assim... É... É o melhor é você enxergar tudo. É o melhor. Agora, nem sempre é possível. E aí, você vai fazer a pilha. O ideal é que tenha aquela frente transparente e tal. Mas, gente, a gente trabalha no limite da possibilidade. Nem todas as pessoas vão ter essa disponibilidade, né? Eu organizei tudo. Como é que eu faço para manter? A roupa que entra, por exemplo, né? A roupa que entra vai para baixo, vai para cima. Como é que faz? Essa é a chave. Quando você criou um lugar para cada coisa, é muito fácil você devolver aquela coisa para o lugar. A roupa que foi lavada, que você vai voltar para o guarda-roupa com ela, que está empilhada, se você puder botar no fim da pilha, é melhor, porque aí você usa a pilha inteira de roupa. Isso se for uma pessoa que obedece sempre a primeira da pilha. Porque, às vezes, as pessoas escolhem... Homem normalmente faz isso, pega a primeira. Agora, criança e mulher não obedecem. Ela quer escolher o que vai pegar. É verdade. Então, é indiferente. Você põe ali... Tem que voltar para o lugar. É. O importante é que tem que voltar para o lugar. A roupa íntima tem que voltar para a gavetinha. E uma dica que eu dou, assim, para a gaveta, de uma maneira geral, que se você não vai botar uma camiseta dobrada lá dentro, ou uma calça, uma roupa de ginástica, que você consiga ver ou empilhada, ou de cascatinha, ou camadinha, enfim. Separadores dentro da gaveta. O separador ajuda muito a organizar. Quando você puxa, o negócio não sai todo andando. Então, se você puser umas calmeias organizadoras, umas caixinhas organizadoras, você consegue fazer com que aquela gaveta fique mais organizada e você olhe de cima e veja o que você tem. Mas esse é o jeito. Assim, a principal da manutenção da organização é devolver para o lugar o que você tirou do lugar. Qual é o maior erro que uma pessoa pode ter quando ela está, assim, desorganizada? O maior erro, quando ela está desorganizada, é o estado dela. É o enfiar. De qualquer jeito, vai enfiando. Não, gente, botar coisas dentro do armário, assim, para esconder a bagunça, é uma loucura. Porque aquilo, você não sabe quando é que você vai voltar a ter tempo de resolver aquilo. E aí você olha para aquilo e diz, ah, vou fechar. Aí você traz e não vê de novo. Fica interessado, só de olhar para o armário. Aí você nunca mais olha. Aí você nunca... Demora muito. E uma grande organização, ela demora algum tempo. Ela demora algum tempo. Então, o que a gente estava falando, eu tiro tudo para poder organizar, é o ideal? Olha, o ideal é você fazer uma grande organização de uma vez só. Mandate, arranquei. Arranquei, pronto. Resolveu. É assim. Você é a personal organizer, né? É, você chega na casa de alguém, daí a pessoa fala assim, olha, fica aí, à vontade, vai embora ou ela tem que participar do processo? Não, ela não tem que participar. Não, ela não tem que participar. É assim. Mas como é que vai escolher a roupa de descarte, a roupa de... Olha só. Doar. É, não, é isso aí. É que tem fases, né? A pessoa vai me contratar e ela vai querer me conhecer, né? Oi, tudo bem? Você veio aqui fazer isso. Como é que nós vamos fazer? Eu vou ver o que a pessoa tem e vou dizer, olha, você vai querer dar uma olhada, se desfazer de alguma dessas coisas. A pessoa pode querer e pode não querer. Porque quando você está fazendo esse serviço para outra pessoa, é tudo o desejo da pessoa. Pode acontecer da pessoa já ter feito isso, mas entrou num carro de novo e ela quer organizar. Pois é, está ótimo. Eu vou perguntar para ela algumas coisas básicas. O que você usa mais, por exemplo? Qual é o tipo de roupa que você usa mais? Onde é que você pega? Como é que você usa? A parte do guarda-roupa que você gosta mais. Exatamente. Para eu entender como é mais prático para ela. E daí eu entro com o serviço de esvaziar o armário todo, ou closet, e recolocar tudo de volta. E é bacana aproveitar para dar uma limpadinha, deixar tudo seco. Sim, a gente dá uma passadinha de pano rápido, sem nada muito grave, sem grandes limpezas. Porque dentro do armário... Não pode usar perfumes muito fortes também. Nada, nenhum perfume. A gente profissionalmente não usa nenhum perfume, nenhum produto. Água mesmo. É um pano úmido para limpar. Mas o que acontece é que fazendo isso de uma vez só, a coisa resolve. Se você levar muito tempo para fazer, você não consegue avançar no serviço. Porque todo dia vai ter uma nova bagunça, e aí você vai parar. É acumulando. Assim, eu estou falando eu profissionalmente. Eu vou chegar e vou fazer de uma vez só. E se a pessoa for fazer sozinha, o ideal é que ela faça tudo de uma vez só. E o momento dela não consegue. Ela tem que encontrar o momento que ela tenha tempo. O que eu sugiro para as minhas alunas é que, pelo menos, elas façam em blocos. Hoje eu vou fazer todas as blusas. Todas as calças. Porque, às vezes, na vida real, a mulher não vai ter tempo de tirar um dia para fazer. E aí, melhor do que protelar para o dia que ela tiver tempo, que é aquele dia que nunca chega. É. Sabe o que eu vou falar? Na volta da minha dica, mais ou menos. Em bloco, assim, as minhas. Todas as blusas hoje, todas as calças. Na volta da minha dica, a minha dica é, vou arrumar minhas roupas para o espaço feminino. Aí é a hora que eu vou organizar também, sabe? Isso, é. Eu pego e vou organizando, essas áreas estão arregadas. Você arruma a mala, né? É, como eu arrumo a mala, eu organizo tudo. Aí saio com o guarda-roupa arrumado. Pois é. Muito bom. Pois é, mas assim... Mas já não está um caos, está mais ou menos. Exatamente. Mas você, ao organizar em bloco, tem um problema, porque você vai ter que rever... Você vai ter que mexer no seu guarda-roupa inteiro. Porque um guarda-roupa desorganizado tem todos os tipos de coisas em todos os lugares. Em todos os lugares. Não, mas aí você tem que catar, né? Vai com o trabalhão. Vai colocando. Você catar todas as blusas. Aí faz a triagem geral e faz a organização. Sabe o que eu uso? Saquinho ou caixinha? Olha, esse saquinho é o que eu vou dar. Esse saquinho é o que eu vou dar. Sim, tem saquinha. Essa é a reparação. Pois eu vou tirar as gavetas. Aí depois eu volto para esse saquinho. Enquanto eu tenho tempo de novo, eu volto para esses saquinhos. Bom, agora essas blusas que eu quero, eu vou organizar na gaveta que eu quero. Sim. Que aí eu vou fazendo por etapas, por exemplo. É porque sem uma profissional é muito difícil. É muito difícil fazer isso sozinha. Exatamente. Eu já fiz gente postar no Instagram, no Facebook, tipo, como se fosse festa, sabe, um dia mais especial da vida dela, porque o armário ficou arrumado. É, mas é verdade. Porque eu sou uma profissional. É, mas é verdade. Porque realmente vocês fazem muito trabalho. Eu acho muito difícil a pessoa em casa sozinha fazer isso em etapas. Eu acho muito difícil, porque você para de fazer, aquilo fica incomodando na tua casa, aquela confusão, tudo fora do lugar. Eu acho muito mais aceitável você fazer tudo uma vez só. Mas se não tiver jeito, aí vai improvisando. É, vai fazer aos poucos, né? Vai tentando, né? E algum segredo que você usa na sua casa para manter esse guarda-roupa em ordem? Você também, depois fala para mim. Pode deixar. Eu acho que, assim, o meu grande segredo é você voltar com a coisa para o mesmo lugar. Tem uma coisa que eu gostaria de dizer, assim, que é uma dica, que é quando você tira uma roupa do cabide, você precisa, um, você precisa ter sempre cabide disponível para pendurar a roupa de volta, né? E a outra você tem que botar no lugar, né? Tem gente que tira e deixa no mesmo lugarzinho. Você perde lá. Deixa sempre no cantinho e depois volta para o lugar. Então, a gente ajuda essa dica. Para a passadeira, né? Para a área, né? Você põe sempre no cantinho. Tem uma dica importante que eu dou para essa coisa, para esse momento de descarte, que é você usar todos os cabides. A gente normalmente usa o cabide com o gancho virado para o fundo do guarda-roupa, né? Então, você faz um dia lá do ano, você acorda e pega e põe todas as suas roupas penduradas com o gancho voltado para frente. Que nem em loja. Em loja é assim, né? O gancho é o contrário. Você deixa todas as roupas com aquele gancho daquele jeito. Aí você vai usar normal a sua vida. Só que quando você vai devolver, você devolve aquela roupa com o gancho para frente. No final de um ano, você faz a sua limpa. Porque todos que estiverem com o gancho para trás, você não usa. É, gostei da ideia. Isso é uma dica boa para quem quer desfazer, quem quer desapegar. Decidir da roupa que você pode desapegar. Perfeito. Bom, daqui a pouquinho a gente volta com mais espaço feminino. E aí? Já arrumou o seu guarda-roupa? Ó, a gente ficou aqui mais ou menos uma hora. Já dava tempo, viu, de você só ouvindo essas dicas, abrir o guarda-roupa e ir lá. Ih, como é que está o estado do meu guarda-roupa? Espero que você tenha, nessa tarde, se inspirado, né? Para fazer essa diferença aí na sua casa, hein? Se ainda não fez, se anima, né? Então, eu quero ver aqui a dica da Fernanda. Fernanda, qual é a tua dica para manter as coisas em ordem? A minha dica, na verdade, é ter atenção no que vai levar para o armário. Então, assim, a gente falou tanto do trabalho que dá a organizar e da atenção que precisa, que, se você vai organizar, tenha cuidado com o que você vai comprar. Esse é para não encher de tudo de novo. Então, é de fato, eu só compro e só levo e só tenho no armário que está em uso. Só o que está em uso. Você falou aquela questão, comprou? Pensa numa peça, você pegou uma camiseta. Pensa numa peça que você, uma camiseta que você pode descartar para doar ou para dar para alguém. Entrou alguma coisa, o que eu posso tirar? E, assim, a gente fica, às vezes a mulher fica falando, ah, eu preciso de roupa nova, não aguento mais usar as minhas roupas. O que faz a gente ter roupa nova não é a peça nova, e sim o uso que a gente dá para as peças. Uma necessidade nova, né? É o que a gente chama de styling, né? É a combinação que você faz com as peças de roupa. Então, é capaz de você usar uma mesma peça 20 vezes de maneira diferente se você brincar com a combinação de outras peças, com acessório. E, às vezes, no mercado entrou uma lista que você não tem, né? De repente, estão ali, é uma novidade adquirida, é bacana. E aí, você mistura diferente. A gente não cair no cômodo, que é, ah, essa calça funciona com essa blusa. Então, eu sei que fica o bom, eu sempre uso assim. Na terceira, quinta vez que você usar aquilo, você já, ah, não aguento mais usar essa roupa. Não, realmente, eu não aguento mais. Mas, se você se desafiar, pequenos desafios diários, é bom... Trocar a combinação... É bom para a memória, é bom para a criatividade, é bom, né? Pequenos exercícios, você se desafiar, não, deixa eu usar assim, deixa eu pensar. Às vezes, você usou para fora da saia, por exemplo, coloca para dentro. Para dentro, coloca o cinto, coloca o lenço. Então, se desafia a mudar a forma de combinar. Perfeito, essas foram as nossas dicas, gente. Deus te abençoe, eu quero agradecer a presença de vocês. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, Fernanda. Valéria também, ó, só entrar em contato, precisando. Eu quero agradecer também a Margareth. Obrigada pela sua receita abençoada e deliciosa. Um beijo para todo mundo que está em casa. Deus te abençoe e até o próximo Espaço Femenino. Obrigada. Obrigada. Obrigado.